O fim de ano promete ser bastante generoso para políticos de Ribeirão Corrente. O Fernando Lima está ao vivo, ele foi lá para a cidade acompanhar essa história e agora traz os detalhes para a gente. Fernando. É isso, André. Mais uma cidade aqui da nossa macro-região que entra na lista das que dão aí benefícios muito valiosos para os seus políticos, né? Ribeirão Corrente agora também está nesta lista. Para vocês terem uma ideia, pessoal, alguns reajustes chegam a 87%. Eles são válidos a partir de 2025. Eu tenho os valores aqui para vocês, olha só. O prefeito vai passar a ganhar, hoje ele ganha R$ 9 mil, o salário dele vai passar para R$ 15 mil. Além disso, André, vai passar a receber também 13º salário e férias pagas também, assim como se ele tivesse a carteira assinada. O projeto também previa um vale alimentação, só que depois da pressão popular de pessoas que estavam lá no plenário durante a votação, esse benefício acabou então sendo retirado. O vice-prefeito, o salário dele vai passar de R$ 3.200 para R$ 6 mil. Os vereadores que hoje ganham R$ 2.700, eles passarão a ganhar R$ 5 mil. E a presidente da Câmara vai ter aí um salário um pouco mais gordinho, de cerca de R$ 6.600. Pessoal, este é o assunto de hoje aqui na cidade, só se fala disso. Ontem, inclusive, na sessão da Câmara, a população esteve lá também protestando contra o aumento. Só que não adiantou não, viu André? O texto acabou sendo aprovado, foram sete votos favoráveis e apenas um voto contra. O projeto que é da mesa diretora da Câmara Municipal, ele segue agora então para ser sancionado pela Prefeitura. A sessão extraordinária foi na noite de ontem e nós chegamos aqui em Ribeirão Corrente. Na manhã de hoje, nós conversamos com a população aqui da cidade que deu a opinião a respeito deste reajuste. O que vocês vão acompanhar agora, pessoal, é a opinião de quem mora aqui em Ribeirão Corrente a respeito desse reajuste. Vamos acompanhar. É muito dinheiro, vai aumentar quase o dobro do que eles ganham, muito mais. Já precisamos de tanta coisa, um remédio, uma coisa e outra, vai só o político, só aposentando o salário deles e nós vamos para trás. É muito alto, né? Vixe, dá uma hora para aumentar tudo e para nós é R$ 100,00 só. Não, não está certo não. Quem vai ganhar vai achar bom, mas e nós? Trabalha com os braços. Não tem jeito não, tinha de abaixar o salário deles. A gente que trabalha o dia inteiro no solão quente, vai ganhar sem conta, agora eles ganham muito de dinheiro, só na sombra sossegada. Eles ganham, depois não faz nada para a população, só eles que saem bem e a gente não. Imposto caro, tudo caro. Pessoal, hoje a Câmara Municipal está fechada. Nós chegamos aqui cedo, tentamos um posicionamento da Câmara, só que o prédio do Legislativo está fechado. Isso porque eles trocaram o feriado de quarta-feira, eles trabalharam na quarta, aí hoje eles tiveram folga e isso para emendar também com o feriado na próxima segunda-feira. Hoje pela manhã eu falei pelo telefone com a presidente da Casa de Leis aqui da cidade, Aline da Silva. Ela disse que atenderia a nossa reportagem, mas apenas na próxima terça-feira, depois do recesso do feriado. Ela afirmou, André, que nós avisamos em cima da hora, só que isso não procede, viu? Desde ontem nós já estávamos tentando aí falar com a presidente da Câmara através do telefone que está no próprio site da Câmara, só que este telefone nem mesmo completa a ligação. Além disso, André, para encerrar também aqui a nossa participação, depois que nós conseguimos falar com ela pelo telefone pessoal, nós também cobramos de que no YouTube e no Facebook não estavam disponíveis as transmissões da sessão de ontem. Apenas depois que nós cobramos é que estes vídeos, que eles subiram aí, esses vídeos para as redes sociais. Para encerrar, André, eles mandaram agora uma nota para a gente, ao meio-dia, foi uma nota muito longa, vou tentar resumir aqui para vocês rapidamente. Eles disseram que os três projetos de lei, eles foram apresentados e eles não ferem a Constituição. Além disso, eles disseram nesta nota que os novos valores, eles são válidos apenas para a próxima legislatura em 2025. A gente vai seguir, André, acompanhando este caso aqui na cidade e mais detalhes, a nota completa também do que a Câmara se manifestou a respeito deste assunto, a gente traz logo mais na segunda edição do Jornal da Clube. É com você, André. População bem revoltada, com esse aumento que chega a mais de 80%. A dica para a população, já que o aumento vai valer só na próxima eleição, é não eleger nenhum desses que votaram aí pelo aumento. Troca total, né? Obrigado, Fernando, pelas suas informações.